Mas pelo Instagram tá ok, né? Ok, ok. Olá, galera. Eu me chamo Carla. E me chamo Eduardo. Nós estudamos nesse curso de Bom Jesus. Cursamos o curso de Ambiente e Química. E são os bolsistas desse projeto. Hoje estaremos contando com a presença da Elisabeth. Ela é mestranda em Microbiologia Médica pela Faculdade de Ciências Médicas do Oeste. Graduada em Licenciatura de Ciências Biológicas pela Faculdade Estadual Norte do Nenso. E técnica em Agroindústria pelo Instituto Federal do Nenso. Então, Beth, a gente queria saber um pouco da sua trajetória. De como foi você chegar até aqui. As suas dificuldades ao decorrer do curso. Você poderia contar um pouco pra gente dessa trajetória? Primeiro, boa noite pra vocês. Que prazer estar aqui com vocês. Então, boa noite pra quem tá assistindo também. Prazer é nosso. Tá dando um delayzinho aí. Então, se eu não conseguir ouvir muito bem, aí eu peço pra repetir, tá bom? Eu, como vocês já me apresentaram, né? Eu sou técnica em Agroindústria. Eu sou mestranda da UERJ em Microbiologia Médica. Eu tenho um amor, assim, absurdo pelos jovens talentos, né? Que é o que vocês são agora. Porque eu também fui jovens talentos. Então, a gente tem um amor grande por essa... Que foi aí que começou a pesquisa na minha vida. Então, eu tenho esse carinho. Sobre desafios... A gente... É lembrar, né? Microbiologia é um... É um tema um pouco complexo. Morando numa cidade do interior... Né? Só um minutinho. Tem os desafios, mas o IFE, né? Foi um presente. E ele nos proporciona conhecer temas que, talvez, em outros lugares, a gente não consiga conhecer. Então, esses desafios foram quebrados pelo Instituto Federal pela alta qualidade do ensino. Que nós tivemos. Que vocês estão tendo e que eu tive. Enganindo. Então, e como foi a adaptação? Você sai de uma cidade pequena para ir para uma cidade, assim, desconhecida até então. Como foi essa adaptação? Cidade pequena para ir para o Rio, que você está falando? Sim. É, foi um desafio, né? Um desafio desde a hora que eu cheguei na rodoviária. Que eu olhei aquele mundo de gente. Aquele... Eu com as malas na mão ali, sem saber muito o que ia acontecer. Aquele monte de prédio alto. Aquelas coisas que a gente não tem aqui. Carro para todos os lados. Metrô. Foi desafiador. Mas, ao mesmo tempo, foi gostoso. Foi uma experiência gostosa. Está sendo uma experiência gostosa. E, assim, para você, quais vão ser os maiores aprendizados, assim, que você vai levar para a sua carreira? Tanto pessoal. Quais são os maiores aprendizados? Em relação a sair de uma cidade pequena para ir para uma capital? Você sabe o que iria te esperar? Ah, eu acho que não só para a questão da carreira, mas para a vida, como um todo, é aceitar ajuda. Aprender a trabalhar em equipe. Lembrar que você sozinho, você não vai muito longe, mas você acompanhado, você tem chance de chegar mais longe. Então, eu acho que esse é um dos meus maiores aprendizados. Nada sozinho. Sempre acompanhado, sabe? Sempre acompanhado de pessoas que querem, que têm o mesmo objetivo que o seu, que querem crescer, que têm sonhos, que têm perspectiva de vida. Acho que esse é o maior legado, assim, que eu vou levar. Quando a gente sai do interior, para uma cidade que a gente não tem a menor noção, tá? A única vez que eu fui no Rio, antes de ir para o mestrado, foi na Mostra de Jornal da Cidade, que eu fui para a UERJ, e lá, por acaso, eu sonhei. Falei, um dia eu quero estar aqui. Então, assim, passaram cinco anos, seis anos depois, até mais um pouquinho, e eu consegui chegar lá. Então, assim, nada sozinho. Sempre com alguém. Agora, vamos entrar pelo lado mais técnico, né? Tem um pensamento que é verdade na cabeça de muita gente. Todo micro-organismo é patogênico. Esse senso comum é verídico? Não, não é verídico. E é um problema, né? Eu considero esse pensamento, porque você limita a microbiologia quando você pensa que os micro-organismos são todos patogênicos. De fato, existem micro-organismos patogênicos. É um fato. Mas o nosso corpo é constituído por muitos micro-organismos, né? A maior parte do nosso corpo é constituído por micro-organismos. E há de nós se não tivéssemos ele. Então, quando eu penso em microbiologia, eu posso pensar só no que me causa mal, mas eu tenho que pensar no pão. Então, o pão que eu como tem participação do micro-organismo. O alimento que, por exemplo, para quem bebe, né? A cerveja tem participação do micro-organismo. O vinho tem participação do micro-organismo. Os remédios que nós tomamos têm participação dos micro-organismos, né? Os antibióticos. Então, é ruim considerar que todos os micro-organismos são patogênicos. É desleal, na verdade, né? Com eles, tadinhos. Então, e para você, qual é a importância do ensino da microbiologia? É tanto para a sociedade, mas também é nas escolas. Porque muitas escolas não têm esse acesso, assim, tanto no ano, no ano, no ensino fundamental. Só chega as crianças, os adolescentes só têm a partir do ensino médio. Você acha o quê? Que deveria ser mais acessível, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio? Sim. Sim, eu acho que deveria ser mais acessível. Mas a microbiologia, vale lembrar que é um tema um pouco abstrato, né? Porque, assim, falar daquilo que a gente não vê é abstrato. E a gente sabe também que a microbiologia, ela requer alguns equipamentos que muitas escolas não têm. Muitas escolas não têm acesso ao laboratório. Mas isso não quer dizer que não se possa ser ensinado a microbiologia no ensino básico, no ensino fundamental. Existem várias estratégias hoje, várias estratégias, várias práticas que podem ser feitas sem o uso, sem o laboratório. Usando coisas caseiras mesmo. Nós vamos falar mais lá na frente, quando a gente for falar sobre a aula prática. Mas eu acho importante, pelo menos para os alunos saberem, assim, não ser tão abstrato quando se fala sobre bactérias, sobre fungos. Não ser uma coisa tão abstrata, como eu disse, faz parte do nosso dia. A Aline já não comentou. Muitos ciclos de biologia ou químicos também têm participação dos micro-organismos. Em tudo, né? Tipo, no meio ambiente, na medicina, tudo tem participação. Na alimentação, como a Beth acabou de falar. Tudo. Sim. Sim. É o que eu disse. Falar sobre micro-organismo envolve muitas coisas, muitas áreas. Então, por isso que eu acho que é importante o estudo deles. Estou vendo aqui a minha professora falando, a Aline. Para a galera de casa que não sabe o que é um meio de cultura, você poderia nos explicar? Sim. Vamos só lembrar que a fala vai ser uma fala menos formal, porque o projeto tem a intenção de divulgar a microbiologia. Então, vai ser uma fala menos formal do que... Então, o que seria esse meio de cultura? Seria o alimento do micro-organismo. Em outras palavras, são composições químicas, que são feitas em laboratórios, ricos em nutrientes, para que esses micro-organismos cresçam e se desenvolvem fora do seu habitat natural. Então, isso que seria os meios de cultura. São alimentos, alimentos, né? Feitos, produzidos por eles em laboratórios, produzidos para eles em laboratórios, ricos em nutrientes, para que eles possam crescer e se desenvolver, uma vez que a gente tirou ele do habitat dele natural. E qual é a importância dele para a pesquisa? Repete, por favor. Qual a importância do meio de cultura para a pesquisa? Ah, qual a importância do meio de cultura para a pesquisa? O meio de cultura, na verdade, eu não consegui mais de microbiologia sem o meio de cultura, né? Porque tudo que a gente se propõe a fazer no laboratório, seja isolar a bactéria ou o fungo, seja fazer o reconhecimento dessa bactéria, desse fungo, é preciso do meio de cultura. Então, ele é extremamente importante para a microbiologia. Não consigo imaginar a microbiologia em cultura. E, afinal de contas, de que essas bactérias se alimentam? Você poderia falar um pouco? Eu vou pedir só para você repetir, porque está dando um atraso aqui. Afinal de contas, de que essas bactérias se alimentam? Essas bactérias, como eu disse, o meio de cultura é rico em nutrientes, né? E cultura, ele pode ser dividido em várias... Em várias... Não é fase a palavra certa, mas eu vou descobrir a palavra e eu vou falar ela daqui a pouco. O meio de cultura, ele pode ser diferencial. O meio de cultura, ele pode ser seletivo e ele pode ser para enriquecimento. Então, quando eu falo do que essas bactérias se alimentam, eu estou falando de nutrientes específicos para cada tipo de micro-organismo. Os micro-organismos, os meios de cultura podem ser divididos por várias etapas. Essas etapas podem ser meio de cultura seletivo, o meio de cultura diferencial, o meio de cultura enriquecedor. O meio de cultura enriquecedor, que vocês vão ver no laboratório, são aqueles meios de cultura que eles não são muito específicos. Eles servem mais para deixar os micro-organismos crescerem, para passar para uma fase próxima. Já o meio de cultura seletivo, como o próprio nome já diz, ele seleciona alguns grupos de bactérias. Ou seleciona as bactérias grãs positivas, ou seleciona as grãs negativas. E o diferencial, diferenciam vários grupos, pode diferenciar vários grupos, dois ou mais, através de características, por exemplo, como a cor, como o formato das colônias. Então, essas são as principais diferenças desses micro-organismos. E esses micro-organismos, dos meios de cultura, esses meios de cultura, eles podem ser sólido, que é o agar, que vocês já devem ter ouvido falar.